O meu coração bate em tum-tum-tum O meu bebê, o meu amor é tu O meu bebê, o meu amor é tu Tô morrendo de saudade, cortando a cidade Atrás de você, minha menina Volta pra minha vida Pega seu celular, desbloqueia minha vida Relaxa a cabeça e volta pra minha vida Volta, minha menina Não consigo parar de pensar em você Para de machucar, venha logo me ver Você é meu bebê, você é meu bebê Eu quero você O meu coração bate em tum-tum-tum O meu bebê, o meu amor é tu O meu bebê, o meu amor é tu O meu coração bate em tum-tum-tum O meu bebê, o meu amor é tu 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 O meu coração bate em tum-tum-tum-tum O meu bebê, o meu bebê, o meu amor é tu O meu bebê, o meu amor é tu O meu coração bate em tum-tum-tum-tum O meu bebê, o meu amor é tu O meu bebê, o meu amor é tu O meu bebê, o meu amor é tu